Pode sorrir, pode tentar me convencer Esse discurso já não me convence mais É sempre a mesma história Gente, faz as conversas e não aguento mais Tem que insistir e debater Essas ideias estão longe de seus ideais Não faz um discurso feito pra enganar Esse parece poletismo, mas o objetivo é individual Eu tô cansado dessa gente, pô, grita que bate a porta Esse é o minário, pô, grita que volta Essa gente só lida, pô, meti a dó Esquece, se fez o que me enganar E tem que ir, pô, sai que me engana E com o que o que o que ele é, você E vai pagar a conta Só se tudo é contente, não há ninguém como a gente E eu sou um espinaleiro, sofrido Guerreiro, dá sempre um jeito pra curar Mas ser tão carente, será que eu entendi? Está nas mãos o poder de voltar Se fomos nós que os colocamos E também podemos tirar Eu tô cansado dessa gente, pô, grita que bate a porta E se ser convidado, pô, de lá E volta que essa gente só lida, pô, meti a dó Esquece, se fez o que cantar Ele por nós é tempo, manda Toca o primeiro e é você E vai pagar a conta Quem Pois Quem Pois Quem Pois Quem Pois Te resista E ao final, sem corrupção Você reclama Vai na vida, mentira, 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 mentira Eu tô cansado dessa gente O que acontece é a função que possa recruder o tirado, sabe o seu carro? Porque a história é silêncio levar pela retórica E toda a vida do poder do filho se vingar Tem um erro justo como outro Quem quer agir em pau, mas é você Quem vai pagar pra moda Eu como a mulher Sim, eu sou 3